A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, formada por deputados e senadores, quer promover e incentivar o turismo religioso no Brasil. Tem cidades como a Aparecida do Norte que recebe muitos turistas e promove através do turismo religioso. Então é um exemplo aqui muito forte, né? E tem muitas cidades no Brasil todo que tem esse viés do turismo religioso. O turismo religioso é muito forte e o Brasil tem uma característica dessa... É um país que é predominantemente da religião cristã, né? E que isso daí a gente pode também promover o turismo através da religião. O Ministério do Turismo estuda projetos que ampliem o turismo religioso no país. Tem várias agendas sendo construídas, estudadas, vários projetos. O Brasil tem um potencial enorme, não só no turismo religioso, como em todas as outras vocações do nosso país. A CNBB incentiva o turismo religioso através da Pastoral do Turismo e da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação. Em agosto, será realizado o sexto encontro nacional da Pastoral do Turismo, em Salvador, na Bahia. Neste evento acontece também o segundo Congresso Brasileiro de Turismo Religioso. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão. Obrigado. Obrigado.